Emissão, solta no ar. Saudações porcolinas. Eu não acredito nisso. O nome é Estúdio Garagem Cristiano Detailers. É, Detailers. O pessoal do Cristiano é um centro de estética automotivo avançado. E tem mais. E tem um delivery também pra vocês. Eles fazem translado de sistema leva e traz. E lava o seu carro em casa. Atendimento 24 horas. Tá bom? Vou só mostrar pra vocês um preview do que o pessoal do Detailers faz. Não, mas vou tirar aí. Vai lá, vai lá. Pra você ter ideia, ó. Ó, deixa a moto bonitona. Ó. Dá uma limpada geral, uma polida legal pra você. Dá um trato geral, geral na sua moto. Também no seu carro, pessoal do estúdio. É. Vamos lá, vamos lá rapidinho. Vamos ver, vem. Pera aí, Toninho. Pera aí, pera aí, pera aí. Vai lá, vai lá. Ó. Estúdio Garagem Cristiano Detailers. Dei luxo pra você. Ó, laboratório de estética automotivo. Vale a pena você chegar. Dá uma boa conferida. Fica no bairro Planalto. E tem um detalhe. Eu tenho aqui pra vocês lavagem de carro gratuita. Eu tenho cinco lavagens de carros. É. Cinco lavagens. Deixa eu mostrar o carro pra vocês, vai. Tô mostrando a moto aqui. Deixa eu mostrar o carrão. Vai lá. Carrão, carrão, carrão. Vamos de carrão. Aí, ó. Ó. Dá um trato geral no seu... Ó. No seu truque. E também no seu carro utilitário. Aí, ó. Pra você poder dar... Ó, como é que fica a limpeza deles aí. Ó. Bonitona. Ó. É a revitalização de plásticos e borrachas. Ó. Dá um trato legal aqui, ó. Deixa tudo bonito pra você. O que mais? Vamos ver o que ela faz aí também. Ó. Ó. Vale a pena dar uma boa conferida. É só falar com a Fabiana. Garota bacana, né, Fabi? Ó. Dá um tratão. Ó, que bonito. Deixa o seu truque. Ó. Beautiful Livre. Livre. Olha que bonito. Polimentos de para-brisas. Cristalização. Ó. O que mais? Vamos ver o que ela faz lá também. Vamos lá. Vai, Toninho. Música. Deixa a música tocando, hein. Vai lá. Ó. Ó o trato. Um trato super especial pra você, ó. 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 Fica zeradaço, né, Charles? Olha. Ó, que bonito. Música. 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 Estúdio Garage Christian Dertailers. De luxo, ó. Laboratórios de estética automotiva. Alta performance avançada e delivery. Também, ó. Tem mais um aqui. Deixa eu mostrar mais um. Que eu achei super bonito esse aqui, ó. Ó o Mozart. Ó o Mozart. Lembra aquele carrinho que você tinha? É. Ó como é que fica ele. Ó. Dá um trato geral, ó. Ó. Higienização externa detalhada, ó. Pra evitar aí o corona. Isso, ó lá. Dá uma olhada, Charles. Ó que louco. Boa, Natan. Bem-vindo, Natan. Top das galáxias. Olha como é que fica, cara. Música. Cristalização de vidros e parabrisas também pra você. Música. Olha isso. Olha o motorzinho do menino. Música. E um detalhe. Você nem precisa sair da sua casa. É só você ligar pra eles. E eles vão até a sua casa e dão um trato no seu carro na garagem. E tem uns descontos super especiais também. Pra quem disser que viu na emoção solta no ar. Estúdio Garage Christian. Christian Detailers Deluxe. Laboratório Estética Automotivo pra você. Música. 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 Automotivo alta. Performance avançada. Maiores informações. Vamos lá. WhatsApp. 11. Ah, foi muito rápido. Volta, 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 volta. Volta no ar. Volta no ar. Isso. Volta no ar. Aí. O WhatsApp deles é 11949. Zero. 11949. 08. 8425. Só falar com a Fabiana. Garota bacana. Não precisa de muita grana. Vai dar um abraço pessoal do estúdio Garagens. Christian Detailers. Fica no bairro Planalto. Atende 24 horas. Você pode ligar pra eles. E um detalhe. Ligando pra eles. Eles vão até sua casa. Faz o sistema delivery também pra você. Atende em casa. E tem também o sistema leve e traz. Sabe o que é o sistema leve e traz? Aquele sistema tipo você vai numa festa. Eles levam você. E trazem você de volta pra casa numa boa. Informações. 5511-9949. 088425. Fala com a Fabi. Grande Fabiana. Garota bacana. A emoção solta no ar. Grande limousa. Bom, pra quem tem carro. Eu posso dar aí uma lavagem gratuita pra vocês. E aí, Dick? Tudo Tracy? Charles, como é que você tá, Charles? Marise, obrigado pelo carinho. 24 horas, Limousa. É só ligar pra Fabiana. Fala com a Fabiana. Fala que falou com o Toninho. Se você ligar lá, você ganha um desconto. Tá? E sem contar que eu também... Ela me autorizou a sortear algumas lavagens completas aí. É sério, Charles? Ah, atende em São Paulo e Baixada Santista. Ah, atende em São Paulo e Kaixada Santista.